é isso, esse é o meu convite de formatura eu dizendo o que vai acontecer, que a universidade vai acabar que os professores decentes vão todos morrer que os caras são idosos, né, isso, os merda maconheiro vai tomar conta, né, isso então você acertou, né foi profético, não vai não ser o nome do monarca eu errei por poucos dias, né, isso ou não muito bom ver duas lendas conversando por que o Renato não vê problema na elite judaica não entendi a pergunta eu não vejo problema na elite judaica, eu não quero exterminar os judeus não, eu quero que tenha muito mais gente com dinheiro e tal, eu não tenho nada contra ninguém eu não sou capaz de julgar os outros, né, isso minha função nesse planeta é obedecer, né, isso eu não faço, a maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno, professor segundo a Bíblia, vai pro inferno, né casamento, como é a casa de meu pai, é como o casamento do filho do rei se o cara não quiser aceitar Jesus eu tenho autoridade de matar alguém porque o cara não aceitou Jesus é nada, eu lamento agora, eu queria que todo mundo aceitasse Jesus mas, eu vou impedir, eu vou me meter na vida dele, não tem como eu vou querer matar os judeus porque eles não aceitaram Jesus que loucura é essa, né isso não faz o menor sentido, não é isso vem com uma violência gratuita e eu nem vou, e eu nem posso eliminar pessoas que tem uma opinião antissemitas do meu círculo porque senão eles se tornam ainda mais antissemitas se eu não chegar pra Hugo, se eu tivesse acesso o professor Michael Jones, você sabe quem é? sei ele tem livros de qualidade absurda eu vou dizer que o livro dele não vale nada porque ele faz uma piadinha de vez em quando que eu acho grosseira e que eu não faria que eu acho que é uma coisa errada ou não? hein? é, lógico, claro o pessoal também tem uma hipersensibilidade, né não, mas quem tem um parente lá sendo refém ou que tá na guerra tem todo motivo pra... claro, sim, lógico qualquer um de nós que estivesse no calor do momento ia querer matar o sequestrador não ia ter direito de humano, nada ia querer, fosse meu filho ou seu filho, meu irmão não ia ter conversa, não ia ter conversa agora essa guerra não é a nossa, né essa guerra não é a nossa, a gente não tem nada a ver com isso, né não tem Israel, nesse conflito, eu acredito que Israel tem uma superioridade moral absurda Israel não sequestrou pessoas mas eles que foram atacados Israel foi atacado você não tem como dizer que é equivalência você não tem como dizer que tem uma equivalência moral pelo amor de Deus, né não tem, não tem equivalência moral eu sou um sionista agora porque eu tô dizendo isso não hein? aí fica, porque aqui no Brasil, principalmente tá um partida... no mundo inteiro, mano no Brasil tá um partidarismo você defende uma posição, pronto você já é rotulado você defendeu pró-Israel, pronto você é... não, eu sou pró-verdade eu sou o caminho à verdade e à vida eu sirvo o mestre, eu sirvo a verdade a verdade é que Israel foi atacado e se eu tivesse naquela situação... e se eu tivesse na situação lá eu fazia mais do que eles fizeram, né isso não se eu fosse o meu filho lá Israel tinha a obrigação de se defender vai esperar o Hamas vai conversar vai conversar com o terrorista, assassino não dá, não obrigado pelo superchat ZZZ é sobre o comentário da Suíça quando o Líbano era de maioria católica maronita antes do crescimento dos islâmicos eles eram um certo paráxio fiscal inclusive o Líbano era muito desenvolvido, né justamente, você tem razão a Perute era tida como Paris Dom Pedro II foi pessoalmente convidar os ancestrais, esse pessoal para vir para o Brasil acho que inclusive um filme que o pessoal me procurou outra vez aqui querendo fazer filme da história do Fraga disse, não rapaz, a história que tem que ser contada é a história de Naginarras inclusive a história de Naginarras começa essa é uma história interessante com a ida de Dom Pedro ele deu um golpe lá no Rio de Janeiro mas ele é considerado um vagabundo mas ele não tiraria dinheiro do bolso para contar a história dele publicamente mostrando que uma lei foi violada o grande empresário da história do Brasil do Império dedicou 10 anos da vida dele para escrever e divulgar o livro dele que inclusive todo mundo achava que Barão de Mauá era um vagabundo até ter o livro dele ser popularizado e virar inclusive série na Globo não virou série na Globo? o Barão de Mauá virou umas dicas no Verde da Globo a série da Globo foi baseada no livro dele Exposição a Credores que ele mostra promotou tal vagabundo recebeu dinheiro de não sei quem juiz tal recebeu dinheiro do inglês não sei o que lá ele explicou tudo inclusive como ele tirou ele vendeu a aliança dele de casamento para honrar coisas que ele não tinha obrigação legal de honrar não é isso? eu acho que Najinarras a família de Najinarras se eu fosse sobrinho o filho dele eu faria questão de fazer um filme não sei mas se eu tivesse parte dessa família eu queria limpar meu nome eu queria fazer um filme inclusive o filme contando a história desde o início a história deles não inclusive mostrando que minha família não veio para cá porque quis que nós fomos convidados por Dom Pedro II isso mostraria que começava o filme com a missa no rito Maronita que é o Rogan rezando o Pai Nosso em como é o nome Aramaico ele não foi pessoalmente no Vale do Becacha ele convidou essas pessoas para vir para cá não é isso ou não? o Dom Pedro II o Dom Pedro II o Najinarras o avô não mas é que tá foi começando a vir pessoas que chamavam outras não é isso? ah entendi ele só veio para cá porque Dom Pedro II começou a trazer essa galera e depois recebeu um monte de gente que veio para o Brasil na primeira guerra mundial como japonês nem todo japonês foi convidado mas houve um convite inicial e aí um foi trazendo o outro não é isso ou não? alemão também teve convite italiana mas o alemão o Dom Pedro não foi lá pessoalmente dizer assim eu estou convidando eu sou o imperador do país em nome de Deus eu vim lhe convidar não é isso? é Flumes obrigado pelo superchat grande Renatão parabéns pelo convidado Marcelo obrigado sobre o Conselho Vaticano II qual a sua opinião do convidado ou melhor qual a sua opinião sobre a crise da igreja? rapaz aí eu tenho pouquíssimo conhecimento teológico o senhor recebeu pessoas aqui que entendem infinitamente mais do que eu eu não tenho conhecimento para emitir o assunto agora a questão é a seguinte você julga eu julgo um árvore pelos seus frutos muitas coisas erradas estão acontecendo e a consequência disso é que pela primeira década em 500 anos a maioria das pessoas nesse país não vão se considerar católicos mas evangélicos não é isso? isso é um fato isso é um fato e qual foi a consequência? quem produziu isso? por que as pessoas estão procurando Jesus em outro lugar que não é igreja católica? qual o motivo disso? isso é sem motivo? isso é espontâneo? não é a gente tem que ter uma autocrítica não é isso? e saber que coisas muito erradas estão sendo feitas não é isso? e as nossas decisões tem consequência a igreja católica está sofrendo um processo muito pesado de infiltração e subversão e é uma coisa desde o início os comunistas fazem isso desde sempre quando é que começou a coluna Prestes? quando é que a União Soviética começou a mandar gente armada para matar a gente aqui no Brasil? foi até a queda de 30 vai fazer 100 anos agora não é isso? se eles fizeram se eles gastaram se eles estão gastando dinheiro para subverter o Brasil há 100 anos quanto tempo eles estão gastando para subverter a igreja que é uma coisa que é muito mais influente e uma ameaça muito maior ao comunismo não é isso? sem dúvida bem observado Gustavo Martins obrigado pelo superchat salve Renatão e professor Marcelo Renato quando você acha que acontecerá o ATH o que é ATH? all time high não é isso? manda um abraço para o Gustavo Cold é isso? Gustavo Cold eu não sei quem o senhor conhece Gustavo Cold o que é esse ATH? afinal traduz para a gente é all time high é quando dá o preço máximo da história mas o all time high de gasolina a gente tem todo semestre aqui no Brasil não é isso? all time high de pão, de carne, de leite em real meu irmão dá o time high toda hora de qualquer porcaria mentira que eu estou dizendo é isso é isso é isso o time high de que? por exemplo o bitcoin agora esse ano bateu o valor máximo desde sempre aí eu vou assim o valor máximo nominal porque naquela época você ia corrigir pelo CPI e tinha que ser 80 mil dólares não é isso ou não? isso é muito relativo não a coisa é certa se o cara pode imprimir infinito papel ele vai valer cada vez menos não é isso? é lógico podcast 13 obrigado pelo superchat até comentei aqui com o Renato que eu gostei muito de ir lá e que vocês foram lá pra conversar com o Monark um abraço aí pra vocês rapaz os caras me ligaram esses três irmãos os caras me ligaram da Flórida dizendo que você quer vir agora a gente vai gravar você Monark e o Goldfellas eu digo pô eu estou trabalhando se eu não fizesse nada não imagino que moral perdeu a oportunidade mas você percebeu rapaz ia ser uma conversa boa rapaz ia ser minha honra mas eu infelizmente não consegui dar licença da polícia eu tenho que servir não é isso ou não? ah vai já ser porreta eu gostaria de ir pra Flórida encontrar essa galera aí como é o nome? você ouviu o lutador lá do UFC? que um brasileiro venceu a luta espancou o cara lá nos Estados Unidos ele inclusive já saiu do Brasil por causa de opinião e tal chama Renato Monay Moicano já ouviu falar desse cara? não conheço não aí o cara chegou assim eu amo a primeira emenda eu amo os Estados Unidos eu amo as suas garantias fundamentais vocês não compreendem o quanto vocês estão sendo ameaçados não é isso? se vocês amam as suas famílias se vocês amam o seu país leu as seis lições que não é um livro prescritivo ele não tem nenhum DVC não tem nenhuma moral ali só tem causa e consequência todo livro de causa e consequência não tem nada de prescritivo é 100% normativo e o livro esgotou no mundo em vários idiomas porque o cara tem um alcance brutal né foram não sei quantos mil o cara vendeu tipo em 24 horas 600 mil não sei quantos do download é uma coisa absurda não é isso? é isso eu queria conversar com um cara desse esse cara conseguiu fazer muitas pessoas acordarem pra liberdade né? com um livrinho o senhor já leu essas lições? não, não vi as seis lições nem é um livro são seis palestras de Mises na Argentina tentando salvar a Argentina dizendo quais são os conceitos verdadeiros o que é inflação o que é intervencionismo o que é comunismo não tem nenhum só tem uma citação inteira que é Ortega e Gasset é a rebelição das massas não é isso? que é o encementamento e tal ele não cita nenhum autor ele só diz isso é isso por isso isso é isso por isso isso é isso por isso demonstrando que a verdade vem da lógica ou dos fatos ele só usa fatos que todo mundo ali que tá ali sabe e lógica identidade e não contradição sem ter sido excluído rapaz é seis lições o cara lê em cinquenta minutos e bota ponto nos is e vê que isso como é que chama? a lei não se modificará nem um tio nem uma linha até o fim como é homem é homem menino é menino macaco é macaco e político é político o cara chega lá e define os conceitos muito bom mas se você ama a sua família o seu país lê essas lições interessante de novo podcast três mãos obrigado pelo superchat em um tempo de grave crise moral às vésperas do fim da universidade pública da minha de qualidade em apenas a nossa centenária casa funciona decentemente em toda o FBA o FBA onde você estudou? isso é meu convite de formatura isso aí isso aí cabe apenas agradecer ah então isso aqui você que escreveu isso é meu convite de formatura eu dizendo que a universidade vai ter cota que vai todos ser desmoralizados que os convos vão ser fraudes meu convite de formatura lá de 20 anos eles pediram pra você contar esse dia então é isso esse é meu convite de formatura eu dizendo que vai acontecer que a universidade vai acabar que os professores decentes vão todos morrer que os caras são idosos não é isso os merda maconheiro vai tomar conta não é isso então você acertou não tem ideia foi profético no meu nome do seu nome do Monarca eu errei por poucos dias não é isso ou não é foi isso é certo é isso aí mesmo é a universidade federal da Bahia é isso aí tem estadual também né tem eu fiz estadual inclusive eu fui orientado pelo criador da estadual que foi o autor da segunda LDB que foi o professor Edvaldo Boaventura só que era outra geração de homens era caras que fez livre docência negra de 60 né não era um negócio desmoralizado desse né triste hein é isso eu fui comentei ontem eu fiz até um aliás a Bahia tem um português muito melhor que São Paulo né eu tava fazendo ontem um podcast com a Espaniquete e ela o que? essa história eu nem quero saber não aí uma das coisas que a gente tava conversando era padrão de vestimento e vocabulário a geração de meu tio meu tio é juiz é um cara que tem uma categoria que ele se expressa de uma maneira e se veste de uma maneira que eles teriam vergonha de chegar aqui de calçadinhos como eu cheguei meu tio é um Ronaldo é um cara que tem outra categoria e os colegas dele bispo Átila Brandão é é é Saulo Casale tipo assim a maneira com que eles se expressam não é emocional como a minha ele não se veste como eu um cara desse nunca estaria aqui de calçadinhos o Carreiro que também foi da mesma turma de direito aí você compara hoje com esses caras tem uma diferença agora se você comprar esses caras com quem nasceu antes da segunda guerra mundial de vocabulário de roupa não é impressionante porque eles já estavam contaminados com o modernismo não estava desmoralizado desse nível né mas existia já o elemento inclusive a próxima geração vai ser mais conservadora do que essa terceira lei de Newton é isso o que eu perguntei ao senhor o Irã o Oriente Médio o Afeganistão é mais moderno hoje ou era 20 a 30 anos atrás é mais moderno antes agora o que eu queria comentar é que os baianos que eu alguns baianos que eu conheço tem um português muito melhor do que São Paulo eu acredito que lá ainda tem uma tradição de guardar o bom português melhor do que aqui eu não sei dizer eu acho que o meu português não é tão maravilhoso assim não o meu é péssimo mas o que eu vejo na Bahia pelo menos do de alguns que eu conheço é bem melhor tem poucos estados no Brasil que o cara que o cara conjuga a segunda pessoa né o cara bota tu e conjuga se não fosse você né tu vai né tu vai né aí dói no ouvido né você quer usar o tu vai ou vai né tu vai né aí não dá né você vai ao Rio Grande do Sul e fala tu vai não dá né você põe o tu vai se quer usar o tu conjuga direito né então é Obrigado.